Bom dia, pessoal! Aqui é o Bruno, do canal Banco Rô de Cripto, né? E hoje, galera, eu vou fazer mais um vídeo aqui para a nossa playlist do React da Academia Criptomaníaco, galera. Então, se eu não me engano, o vídeo de hoje é sobre o DEF. Então, não deixe de se inscrever, de likear, porque esse conteúdo vai levar você, né? Bem longe no mundo econômico dessa quarta revolução tecnológica, ok, galera? Não deixe de ver esses vídeos, porque isso aqui eu faço com muito carinho e vai fazer você estar instruindo, instruído, né? Para poder mexer nesse mundo das criptomodas novas. Vamos lá? Quem não conhece a Criptomaníacos, é um super canal do Guilherme, também o nome dele é Guilherme, e ele faz análise sobre o Bitcoin e tudo mais. Inclusive, análise de hoje dele, o Bitcoin está querendo fazer uma volta para a queda, né? No centro, eu deixei a análise dele. Está aqui. Vou botar um pedacinho, um trechinho da análise dele para nós vermos no final, ok? E já vou botar aqui o vídeo do que é o DEF. Para quem não sabe o que é DEF, eu vou logo falando um pouco. Chama-se Decentralization Finance. O que é que é isso? Na verdade, são smart contatos automatizados, né? Onde é feito o white paper, todo o procedimento também para que aquela automação de negócios, né? Seja alimentada por uma pool, que normalmente vai ser os clientes que vão fazer, onde vamos poder transacionar, fazer swap, fazer stake, fazer pool, fazer farming. E isso gera uma renda passiva, tá bom, galera? Vamos continuar aqui no vídeo. Vamos começar o vídeo da Academia Criptomoníaca. Recomendo também vocês verem os vídeos deles também, fora o meu. O meu é bom porque agrega sabedoria, né? Sem marmelonga, galera. Vamos lá. O que é DEF? Atualmente, ouvimos cada dia mais empresas e investidores falarem sobre DEF. Mas o que essa palavra quer dizer? E por que muitos acreditam que através dela virá a próxima bull run? DeFi vem de Decentralized Finance, ou traduzindo, Finanças Decentralizadas. A próxima bull run, para quem não sabe o que é uma bull run, é quando o gráfico sobe, né? Run é corrida, bull. É inglês, é o boy, né? Quando ele bate, ele sobe. E se fosse uma berna, vamos dizer que fosse... Como é que eu ia te falar? Mercado berna, que seria o mercado do urso. O urso, ele pega e joga para baixo, tá? Então, dou-lhe um macetezinho para vocês saberem o que é uma bull run. Vamos lá. E este é o nome dado para um novo modelo de serviços monetários que é construído em blockchains públicas. E se você está perguntando se Bitcoin é DeFi, sim, o conceito se aplica para a mais famosa das criptomoedas existentes. Mas se olharmos o site CoinMarketCap, que é uma das referências para análise de moedas digitais e cotações do mercado, veremos que existem mais de 6.500 projetos listados. Muitos desses... O problema nas criptomoedas, galera, que ele falou em vários projetos, né? Eu acho que nós já passamos de 9 mil, hein? O problema dos DeFi em si, esses contratos que eu ia falar, é porque tem muito DeFi que promete uma coisa e, na verdade, no final das contas, é uma coisa que é regulável. As pessoas podem realmente, os criadores de DeFi, podem ainda refazer a programação daquela Smart Contrato. Isso não é tão bom, porque isso daí pode... É bom e não é bom. Por quê? Porque você pode ajeitar alguma coisa que está quebrada. E não é bom porque... Você podendo mexer, você pode fazer besteira, né? Então, seria melhor se eu não pudesse mexer entre as... Se eu não estiver respondendo a sua voz, toque configurações do Google Assistente abaixo para redefinir meu modelo. É, o Google me deixa de mão. Ele me escutou sem querer. Então, o problema dos Smart Contrato no DeFi é que ainda dá para reprogramar, né? E essa reprogramação pode ser boa e pode ser ruim, porque eles podem reprogramar para perca do cliente ainda, né? Muitos deles são reprogramáveis. Não é bom isso daí. Esses e outros projetos existem porque alguns desenvolvedores, comunidades e empresas entendem que o Bitcoin possui algumas limitações de uso ou tecnologia e por isso criaram novos modelos de protocolo ou aperfeiçoaram o do próprio Bitcoin. Um exemplo de projeto que veio a agregar o mundo das criptomoedas é o Ethereum, que usa seu modelo de Smart Contracts e tokenização para abrir uma nova era de finanças descentralizadas. São as notas, é verdade. É bom o DeFi, o DeFi, o NFT, né? Tudo isso são coisas que agregam muito valor para as criptomoedas. ...existe uma real possibilidade das criptomoedas ganharem um número substancial de novos usuários e a adoção ser em grande escala. Isso é bom. Em alguns momentos, observamos que o mesmo conceito de DeFi é também conhecido como Open Finance, que serve para descrever a mudança das infraestruturas financeiras tradicionais para um modelo aberto, que remove os intermediários de nossas economias pessoais e nos dá completo controle não só de nosso dinheiro, mas de uma gama de serviços financeiros. Sendo assim, as pessoas começaram a descobrir que existem alternativas ao sistema bancário, aquele mesmo que nos obriga a confiar nele o nosso dinheiro. Aos poucos, também vamos sendo libertos de empresas que nos cobram taxas altas, visam somente o lucro a qualquer preço e usam o nosso dinheiro para investimentos próprios. Isso não quer dizer que o coordenador de um smart contrato de DeFi não vai fazer isso, né, galera? Não quer dizer isso. As novas tecnologias abriram um caminho de transformar e revolucionar os tradicionais sistemas bancários. E é aqui que entram as DeFi's. Através da confiabilidade da blockchain, as empresas de finanças descentralizadas conseguem oferecer os mesmos serviços que os bancos, num preço que chega a ser 99% mais barato. O mais incrível é que usar blockchain para serviços bancários elimina toda a burocracia como comprovação por meio de documentos. Para algum serviço simples de DeFi, o único requerimento é ter uma conexão com a internet. Se você já precisou fazer remessas de dinheiro para o exterior, sabe que o processo não é simples, muitas vezes é custoso e algumas vezes até mesmo inviável. Com serviços financeiros abertos, podemos simplesmente abrir um aplicativo aqui no Brasil e enviar, por exemplo, R$ 10 para uma pessoa que está na África. Isso de forma segura, sem burocracia, de forma quase instantânea e com taxas irrisórias. Na casa dos poucos centavos. Além de facilidade, empresas de DeFi podem levar esperança para países em que existe repressão, ditatorialismo ou oferta limitada de serviços bancários. Para conhecer mais sobre Bitcoin e outras moedas digitais, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Galera, esse canal deles aí, sobretudo essa parte aí da academia, é top, galera. Vamos lá com o Guilherme, né? Depois uma subida até... Eu vou deixar aqui ele começar da parte que eu achei mais interessante, né? Porque realmente é interessante, né? Vamos lá, galera. Porque ele deu uma subida, né? O trepe aí, mas está com caixa que vai fazer um bia. Bora lá. Tem. Novamente, muito parecido com o atual, acontece aqui em 2015, 2016. Percebam. Fundo do Poço em agosto de 2015, mesma coisa que a gente teve aqui em março de 2020. Depois uma subida até esse topo aqui, na seta verde. E notem que, mais uma vez, temos dois meses negativos ao longo desse ciclo, né? Um primeiro em janeiro de 2016 e depois um em março de 2016. Mesma coisa, a gente teve aqui junho de 2020 e depois setembro de 2020. Mesma formação estaríamos nesse momento aqui, percebam. Vela verde, que seria o nosso julho, e depois uma sequência de velas verdes subindo e levando a uma nova alta histórica. Agora, queremos ver esses modelos aqui acontecendo nesse momento. Por isso que a próxima vela, que é a vela de agosto, que no momento está vermelha, não pode ficar vermelha se realmente isso é uma retomada de alta histórica, uma retomada de subida para o Bitcoin. Não pode ser vermelha como está agora. Tudo bem, pode ficar vermelha momentaneamente, mas temos que fechar agosto na cor verde. Se não, acontecem os cenários aqui na cor vermelha. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui nele. Vou sair um pouco do tamanho aqui. E o meu gráfico que eu fiz. Então, para mim, essa parte condensada estaria bom. Eu não fiz uma análise muito grande, tão mirabolante como a dele. Eu pensei que realmente, bom, pode ser uma correção agora. Mas, se a gente for dar uma olhada aqui rapidamente no gráfico aqui de um mês, se for ver realmente, ainda realmente mostra que está em queda. Ok? No gráfico de um mês. No gráfico de seis meses, né? Eu dei um caixotezinho aqui, mas... Está entendendo? Então, vamos colocar no gráfico aqui de cinco dias. Claro que, nesse gráfico de cinco dias aqui, a gente não vai olhar essa parte que foi a recuperação do Bitcoin. Mas, aparece uma tendência de queda ainda, né? E o Guilherme... Não, não, não é Guilherme o nome dele. Quando ele fala alguma coisa, geralmente acontece. Vamos lá. Depois da alta histórica de 2013, temos uma queda e chegamos num momento que parece uma recuperação. Por que parece uma recuperação? Porque esta vela verde, note, ela é muito forte. Ela é mais forte que as velas vermelhas anteriores. Então, tem toda a cara de recuperação. Mas não é uma recuperação, gente. Na sequência, o que vem é uma queda mais profunda que leva até o fundo do poço. E vem para 2017, percebam. Se cair, o que eu posso falar para vocês, ele vai falar mais ou menos o que ele acha que vai cair aí quando chegar nessa proporção de queda. Se você tiver uma condição de ir comprando de pouco em pouco, né? Porque quando a gente compra assim, queda e tanto quanto a gente compra e subir, a gente não pode comprar com todo o nosso capital. A gente vai fazendo pequenos aportes. Mesmo porque se for caindo, você vai deixando de perder muito o que você fez de uma vez. Realmente, se subir de uma vez, se você comprar de uma vez, você ganha mais. Mas mesmo assim, eu aconselhava todos os trades em si nesse, entendeu? Se você for comprar, compra de pouco em pouco. E vá vendo se você consegue comprar sempre mais barato. Topo aqui, preço desaba, aí de repente surge uma vela verde maior do que a do mês anterior. Olha só, parece uma recuperação, parece que a queda ficou para trás. Só que não. Na sequência, o que a gente observa são velas vermelhas levando a um fundo do poço. Mais para frente, lá em 2019, mesma coisa. Mais, atinge um topo aqui, depois três velas de queda, exatamente como a gente tem aqui, três velas de queda, estão vendo? Três meses de queda na sequência. E aí surge a tão esperada vela verde. Mês positivo aqui. Reversão de tendência. Vamos para a lua e tal. Só que, olha o que vem na sequência. A gente está aqui, velho. Vela vermelha. E aí, a gente alcança um fundo. Dá uma demoradinha. Cai muito mais a partir daí. Isso daí demorou mais de ano. São cenários negativos que a gente não quer ver. Por isso que é importante que esse mês atual de agosto não fique nessa cor vermelha. Ele continue sendo positivo, fazendo uma escadinha de subida, como aconteceu aqui em 2016 e como aconteceu aqui em 2013. Fechar o próximo mês na cor vermelha é muito negativo, caso a gente esteja esperando para uma nova alta histórica. E a minha pergunta agora para vocês é, cadê o meu like? Já deu like? Não é possível, hein? Vou conferir aqui um pouco para ver quem deu like. Então, deixa o like aí. E vamos falar rapidamente sobre a Ethereum, porque a Ethereum tem algo importante acontecendo agora nos próximos dias, que é o Hard Fork London. Então, ela está há 12 dias subindo consecutivamente. Isso aí é recorde para a Ethereum. É uma especulação. Ela tem um rally de 43% nesses últimos 12 dias. Quem acompanha criptomaníacos está ouvindo falar sobre essa tendência já tem algum tempo. E muito disso se deve a esse Hard Fork London, que vai acontecer agora no dia 4 de agosto. Então, é depois de amanhã acontece o Hard Fork London com melhorias teóricas aí na rede da Ethereum. Então, a gente não sabe se essa empolgação vai acabar. E eu acho que talvez seja o stake que vai aparecer aí. O stake vai ser a mineração por stake, né? E aí vai ser vantagem para quem tem Ethereum Classic, né, galera? Bora ver no que vai dar. Eu só tenho os Ethereum Classic aí. Ela vai ser ampliada. Muita gente falando aqui sobre a Ethereum passar os 3 mil dólares. E 3 mil dólares é próximo do valor que eu comentei com vocês, né? Está aqui o meu gráfico Ethereum dólar. E quem acompanha o canal sabe que eu falei sobre isso nesta linha aqui, né? Ethereum estava a 2.300. Eu falei sobre o fundo duplo, né? Eu falei o seguinte. A tendência é sair dos 2.300 e ir buscar os 2.900 aqui neste topo, né? E olha só o que está acontecendo. Já estamos no meio do caminho. Ethereum, 2.600 dólares no meio do caminho para atingir o alvo que eu passei para vocês. Eu que fiz aí uma pequena compra de Ethereum. Pode fazer uma Fibonacci aí. Espero que vocês também, né? Claro que se o Bitcoin começar a afundar muito forte... Pode fazer uma Fibonacci aqui para realmente depois fazer mais uma e outra aqui. Pode fazer isso. Isso vai acabar respingando na Ethereum e atrasando esse movimento aqui que é esperado para a Ethereum, né? Buscar essa região dos dois. O BTC, na verdade, é ele que gera as outras criptomoedas na subida dele, né? Na descida. Então, se o BTC não subir, a Ethereum... Pode subir, porque a Ethereum está subindo com muita especulação, muita coisa que está acontecendo. Muitos DeFi, como a gente acabou de ver, a maioria dos DeFi na Ethereum. Mas é isso. Dois novecentos a três mil dólares. E chega de análise por hoje, porque minha neném já está gritando lá em cima, quer trocar a fralda, quer tomar mamadeira. Enfim, loucura total. Trader já não dorme com criança, então fica mais difícil ainda. Deixa o like, se inscreve. Vai lá no nosso site da Quitomanicos. Faz a... Cara, um abraço para ti. Até o cara, bicho. Até doido. Vou deixar o link dele na descrição. Sobre a DeFi, eu queria falar mais uma coisa, galera. Sobre a DeFi, tá? DeFi, deixa eu colocar aqui o fundo de DeFi. Ok. Sobre a DeFi, eu quero falar mais uma coisa. O que acontece? Tem muita DeFi que é top, mas você tem que analisar. Analise os históricos delas. A maioria se lançou não faz muito tempo. Tente verificar as que tem mais tempo no mercado e que tem um nome, que tem um know-how. Que elas realmente não tiveram muitos problemas. E aí sim, comece a estudar a pool, o stake, né? Eu não gosto muito de fazer farm, porque essas histórias de APR, de duas moedas diferentes, quando elas ficam muito diferenciadas, você tem uma perca grande. Eu não aconselho ninguém, mas eu uso mais o pool. Tá bom, galera? Então é isso. Mais um vídeo top aqui para a nossa formação na Academia Criptomaníaca, na React. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis falar. O que eles falaram, né? E eu espero que vocês realmente estudem mais do que fazer só airdrop. Porque eu vejo que o pessoal vê mais airdrop e não se interessa estudar. Às vezes, muitas das vezes, a decisão que você tomou, que você estudou, vai te fazer ter um sucesso melhor do que se você não estudou, ok? Airdrop paga, airdrop é bom. Você pode trocar por criptomoedas boas, mas não é só airdrop que vive uma pessoa que mexe com criptomoedas, que vai um dia mexer com ações, que vai fazer trade. Não. Inclusive, sobre o trade, tem um cara que eu gostaria de falar sobre ele. Talvez eu bote o link dele também aí embaixo. Ele é um cara top. É o VitorFX. Trade. Mano, esse cara aqui te ensina de A a Z. Esse menino bem aqui, ó. Entende o site dele. Ele não é o cara careiro, e o cara te ensina. Vou botar o... Vou botar aí embaixo aí, na descrição, né, galera? O... O canal dele pra vocês seguirem. Ele tem uma formação de forex, que é a mesma coisa que se formar em trade. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever, porque com a sua inscrição eu vou ter mais força no YouTube. Vou ter mais vontade de fazer bons conteúdos como esse daqui. Esse vídeo aí é top, mano. Deixa o seu like e compartilha, tá bom? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí